Fala galera, eu sou o Marco Antônio Fera e esse é o meu canal Pretinho Mais Que Básico com a nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar. É a primeira vez aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, deixa um comentário que é super importante. Dia 25 de julho é o dia internacional da mulher negra afro-americana caribenha. Eu queria muito pra esse vídeo ter trazido uma mulher pra gente conversar, mas por essa questão das agendas acabou não rolando de ter uma mulher aqui. Parei um pouquinho pra pensar sobre as minhas literaturas, o que eu já li, o que eu gostei. Mulheres que eu acho que o Brasil precisa reconhecer e celebrar. Então, bora pro vídeo? Bom, gente, a primeira pessoa que eu quero começar abrindo essa lista é a nossa matriarca. Essa mulher é muito importante não só pro movimento negro, pras questões raciais, mas pro Brasil inteiro, pensando em política, pensando em economia, pensando em políticas públicas. Eu tô falando de Sueli Carneiro. Ela acabou de fazer 70 anos agora, no dia 24 de junho de 2020. Ela é filósofa, escritora, ativista, referência no movimento negro feminino brasileiro, fundadora da GLEDES, pioneira em denunciar e combater com o protagonismo feminino, o racismo, o machismo e a desigualdade. Mas hoje eu quero falar desse livro aqui, ó, Escritos de uma Vida, Sueli Carneiro. Primeiramente, porque esse livro fala da participação do movimento negro na formulação da Constituição Cidadã de 1988. Ele traz dados concretos, né, que apresentam a disparidade entre raças sociais. Onde é que tá a mulher negra? Onde é que tá o homem negro? Onde tá o homem branco? No campo do trabalho, no campo do salário. Depois que a gente apreendeu essas questões, ela começa a dizer como é que essa sociedade, ela olha e como ela violenta, né, a população negra através de discursos, textos. E depois ela traz uma conquista da criminalização, do racismo. Ela traz também a luta da política chicotas, que ela participou desses movimentos. Então ela vai apresentando esse panorama dessas lutas em textos muito bem estruturados. E claro que ela não deixa de fora as questões políticas, econômicas e principalmente o genocídio da população negra. E aí eu queria muito ler pra vocês um trecho. Pra mim, acho que esse vai almoçar a vontade de vocês de lerem esse livro. As elites brancas construíram o mundo para si no Brasil, à custa de muitas perversões. Em especial a de alijar da cidadania negros e pobres. No entanto, o embraquecimento das estruturas de poder da sociedade brasileira não resultou na criação daquilo que eles imaginavam pudesse ser a Europa dos Trópicos. Pelo contrário, tem-se uma elite medíocre, prisioneira de conhecida sabugice em relação aos Estados Unidos e à Europa, que reverenciam com humildade bovina. Pior, no reino encantado que organizaram para si, só há lugar para a autocomplacência com a própria incompetência e descompromisso com o país. O problema é sempre o povo. A crise política e os escândalos que se sucedem revelam que parece não haver um ramo de atividade no país que não esteja atravessado desde sempre por práticas de corrupção, compadrilho e protecionismo, lançando sérias dúvidas sobre a forma pela qual as fortunas são construídas no Brasil, quando elas não advêm dos talentos individuais consagrados como o de artistas, deportistas, escritores e etc. A cada nova quadrilha presa, das que saqueiam os cofres públicos, fico esperando para ver uma cara preta. Nada. Esse é o primeiro saldo da obra civilizatória. Sueli Carneiro, escritos de uma vida. A minha segunda indicação, gente, é Preta Rara, rap, historiadora, escritora. Eu já falei da Preta Rara aqui no canal, mas eu quero falar desse projeto dela, que é o Eu, Empregada Doméstica. A Senzala Moderna é o quartinho da empregada. É um livro que começou no Facebook, depois de dois anos que ela tinha uma página no Facebook que reunia relatos de mulheres empregadas domésticas, porque começou com a Preta, fazendo um relato pessoal. Ela reuniu alguns e gerou esse livro. A gente se encontra nele porque somos filhos de empregadas domésticas e a gente tem contato um pouquinho com essa realidade, que não é nem um pouco saborosa, é uma história agradável, mas a gente consegue entender um pouquinho desse panorama. Ela diz que ela não é a precursora dessa realidade, ela vem inspirada por outras mulheres que começaram antes dela. Por exemplo, a Laudelina de Campos Melo, que foi a mulher responsável por criar o Sindicato de Trabalhadoras Domésticas e também Benedita da Silva, deputada responsável pela PEC das Domésticas. Um avanço considerável para os direitos trabalhistas das mulheres empregadas domésticas e tão recente, né? Então esse livro, ele tira um pouco da desprofissionalização das mulheres empregadas domésticas que são tidas como pessoas da família, que não têm os seus direitos trabalhistas garantidos, que é sempre visto como um não trabalho, como uma não profissão. Isso leva a violências, a constrangimentos tão perversos e tão grandiosos que às vezes algumas pessoas podem desconhecer e é que eles estão muito bem registrados. A minha terceira indicação é a Kilsan de Oliveira. Ela é professora universitária, mestra em psicologia, doutora em educação, especialista em educação especial, arte educadora e escritora de livros infantis. E a Kilsan, ela é a responsável por tratar assuntos pesados e situações que muitas pessoas preferem não tocar, mas que elas não deixam de hesitar com as crianças, que é o famoso racismo, a famosa discriminação racial que ninguém fala. E na literatura da Kilsan, cabelo, cor de pele, solidão, bullying, discriminação racial, ancestralidade são temas recorrentes. O Black Power de Akins, ele traz todas essas questões tão pertinentes de forma muito assertiva e muito bacana e a valorização da nossa cultura, da nossa oralidade, da nossa história, como é que as nossas crianças pretas, elas são educadas. E a Kilsan, ela integrou uma lista dos 10 escritores mais importantes para a educação e formação da criança em direitos humanos pela ONU. Então, assim, não é brincadeira não. Recomendo pra vocês. E pra gente encerrar, Shimamanda Nigozi, Adish, o perigo de uma história única. E é um livro muito pequeno, é um livro muito rápido, vocês vão ler ele bem rapidinho. Ele fala um pouco sobre essa questão da gente acreditar e construir uma única história e que quando a gente constrói uma única história, a gente está paralelamente criando um estereótipo e o quanto isso é perigoso. E ela diz uma coisa que é muito importante na reflexão dela é que os estereótipos, eles não são uma mentira, eles existem. O problema é que a gente cria os estereótipos como uma coisa única. Ela conta que quando ela era criança, as pessoas contavam sempre pra ela histórias de homens brancos. Então, quando ela foi escrever histórias, ela começou a escrever sobre homens brancos, porque era tudo que contavam pra ela e era tudo que o imaginário dela conseguia construir. Logo, ela foi estudar nos Estados Unidos. Ela teve uma amiga. E quando ela contou pra essa amiga que ela era africana, essa amiga fez um raio-x dela. Ela fala, não, peraí, eu sou da África, a África tem essa realidade que você está apontando, mas ela não é só isso. Ela ficou chocada. Como esses estereótipos, eles barram a gente de conhecer outras realidades e como isso coloca a gente num lugar passivo de receptor e de não conhecer, de não buscar informações. E isso nos transforma em pessoas extremamente preconceituosas, arrogantes. Ela também tem um trabalho no feminismo negro, que é super importante. E ela tem os discursos dela, que estão disponíveis até na internet, né? Terminar essa lista, né, com o Chima Mandarigosa, num vídeo que está falando sobre o dia 25 de julho, o dia da mulher negra latino-americana caribenha, Faz todo sentido, porque a gente consegue entender que a gente está falando que mulheres negras são muitas. Não existe uma unidade, não existe a mulher negra. Existem mulheres negras que partem de realidades diferentes. Mas existe uma centralidade que une todas essas mulheres, que é a discriminação, a violência, todos esses dados que são muito importantes de serem debatidos e nada melhor do que elas mesmas para falarem através das suas vozes. Então você pode saudar mulheres negras indicando aqui nos comentários da literatura, da música, o que você tem consumido. Você tem consumido mulheres negras? É o momento da gente pensar e dar visibilidade a todas essas mulheres. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Se você é uma mulher negra, salve dia 25 de julho para todas vocês. Tchau, tchau!